Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecida e simplesmente como Meikilo, Larissa Manoela do Mundo do Atrap e vários outros atletas aí que vocês me conhecem Hoje eu estou aqui pra trazer mais aquele vídeo assim que vocês me pedem insistentemente, tá ligado? E dessa vez aí a gente traz o vídeo pra vocês que nada mais é do que a biografia de MC Caveirinha, tá ligado? Meu Deus, mas vocês me pedem pra falar um dos atos que vocês mais me pedem pra falar aqui no canal é o MC Caveirinha Então hoje a gente vai trazer esse vídeo aí pra vocês, tá ligado? Mas antes de começar com o bagulho, você já tá ligado o que você tem que fazer Já se inscreve aqui nesse canal, lindo, top, sensacional, gostoso Não deixe de ativar o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Mano, também não deixe de ir no primeiro link na descrição a minha música nova Segundo link também, nada mais é do que o meu canal de vlogs Atualmente nós moro aqui nos Estados Unidos E terceiro link, ó, tá vendo esse bootzão aqui, tiozão? É a Jordan 1, Travis Scott, tá ligado? O Cactus Jack, tênis mais lindo da galáxia, ó Pode ser seu, é minha loja de sneakers, tem o link aí embaixo, tá ligado? Já mandei uns dois pares esse aqui pro Brasil Então não deixa de ir lá Mas vamos começar com esse vídeo aí que a gente tem bastante coisa pra falar no dia de hoje aí Relacionado ao nome de MC Caveirinha A biografia dele completa pra vocês, tá ligado? Então vamos falar hoje de um dos artistas mirins aí, né? Não se a gente pode chamar mirim não Porque o cara faz mais coisa do que muito adulto aí, tá ligado? Que nada mais é do que MC Caveirinha A gente vai falar de um dos artistas mais hypados da questão do trap nacional Pra vocês aí, tá ligado? E um carinho que eu também tenho um carinho muito grande, tá ligado? Pra quem já acompanha nós nas redes sociais aí Já sabe que eu e ele a gente troca uma ideia desde muito tempo, tá ligado? E a gente sempre tá interagindo bastante aí Inclusive quando eu for no Brasil, a gente já tá combinado de trombar pra dar aquela garçada de onda E também fazer algumas coisas pra vocês aqui, é claro, não é mesmo? Porém, hoje a gente vai talagem aí pra biografia dele pra vocês, tá ligado? Então a gente já fica, mano, daquele jeitão, tá ligado? Vamos começar com a história dele aí MC Caveirinha começou no mundo da música não tanto tempo atrás Como vocês sabem, ele ainda é bem novinho aí Tem aí seus poucos anos de idade, tá ligado? Porém, o que inspirou ele a correr atrás do seu sonho de música e coisa do tipo Não foi simplesmente o Michael Jackson nem nada do tipo, tá ligado? Pode ser também, mas enfim O primeiro ali que ele viu de fato fazendo música foi o seu irmão, tá ligado? O seu irmão que hoje também é um dos caras que organiza e controla toda a sua vida Foi o principal responsável por ele falar assim Caraca, eu quero cantar música, tá ligado? Meu irmão faz música top, vou fazer também Ele desde novinho já começou a observar o seu irmão E daí viu que poderia fazer música também O seu irmão que era puxado também Pra meio que algumas vertentes relacionadas ao contexto de hip hop Mas também fazia aquela música mais airy and beat, tá ligado? Aquela música um pouco mais cantada, puxada por funkzinho ali também, tá ligado? E daí é claro que ele começou a fazer sua música O seu primeiro nome não veio a ser MC Caveirinha não, tá ligado? Seu primeiro nome veio a ser MC Vidinha Isso mesmo que você acabou de escutar, tá ligado? E ele começou assim com esse, vamos dizer que vulgo, tá ligado? Porém, já meio que tímido na parada Começou também a interagir com o seu irmão nos shows que ele fazia, tá ligado? Então, ele meio que dançava pro seu irmão Fazia parte de todo o contexto da equipe do irmão dele E daí começou ali a ter os seus primeiros momentos em cima do palco Relacionado à música que foram extremamente importantes pra ele, tá ligado? Com 10 anos, MC Caveirinha iria ser revelado pra gente Na verdade, não com os 10 anos em si, tá ligado? Seus primeiros sons vieram no contexto de o quê, rapaziada? De funk, sim Ele começou no funk e não começou no trap Eu acredito que grande parte de vocês saiba disso Então, se você não sabe, você está sabendo por aqui agora, né? Porque aí eu tô falando pra você, tá ligado? Mas ele começou de fato ali pelo funk E fez alguns sons até que bastante, que interessante Se você vir aqui no YouTube e jogar MC Caveirinha Funk Você vai ver muito o som dele Tem, por exemplo, assim, alguns sons que chamam Zika Virus, tá ligado? Vou deixar passar pra você um som aí Que foi um som meio que viralzinho aí também, tá ligado? Gerou alguns memes Mas também tem o som dele bem emocionante Que é o som Eu Vou Na Fé Com um clipe extremamente interessante também E também temos, por exemplo, um som dele com o DJ RB Que leva o nome de Takahaba Isso tem dois anos atrás, mais ou menos Não tem muito tempo não Mas tem um tempinho, né? Vocês entenderam E beleza Daí pronto Vimos MC Caveirinha no funk Mas cadê o trap? Agora que surge o trap, tá ligado? O seu irmão já com todos os contatos ali Referente a música e coisa do tipo Tinha alguns grupos no Facebook, tá ligado? E alguns grupos também Como hoje a gente tem bastante Como, por exemplo, grupos de trap Você abre o Facebook Tem rapaziada ali fazendo grupo de meme de trap Não sei o que lá Tem toda essa gastação aí Que ajuda bastante a cena a crescer E movimenta assim também pra caramba É um dos grandes responsáveis pelo trap Crescer bastante no Brasil, tá ligado? E daí foi que o seu irmão postou um vídeo dele E falou assim, mano, ó Esse vídeo aqui, tá ligado? É meu irmão, ó Ele tem 10 anos de idade E eu tô pensando em fazer ele Tipo, começar a fazer trap, tá ligado? O que vocês acham? Ele tem talento ou não tem? E aí que surge esse vídeo Que vai passar pra você aí agora Esse vídeo nada mais era Do que MC Caveirinha Cantando o que seria o seu primeiro som Que é a música que leva o nome De Chama no Money, tá ligado? Provavelmente pegou um beat de internet Colocou no pendrive Pôs o som do carro E morreu em cima daquilo E simplesmente explodiu Dentro das plataformas, tá ligado? No Facebook Foi um vídeo extremamente viral Muita gente elogiando E logo após eu também receber esse vídeo No Instagram E em várias outras mídias sociais minhas Como, por exemplo, o Twitter, tá ligado? O vídeo foi literalmente o viral Por ser apenas uma criança, tá ligado? Falando alguns versos tão interessantes De uma forma tão, vamos dizer assim Que direta e normal pra ele, tá ligado? Logo as pessoas viram que Poxa, esse moleque é bom No que faz, tá ligado? E foi aí que o nome de MC Caveirinha Começou a crescer Sem ao menos ele ter soltado alguma música, tá ligado? Já com seu Instagram ali Crescendo de pouquinho em pouquinho Ele foi conquistando seu espaço E só como contexto de curiosidade Eu vim falar pra vocês um pouco Da família do MC Caveirinha também, tá ligado? O que que acontece? Tem ele e mais cinco irmãos É isso que vocês tem que ter em mente Junto com sua mãe e seu pai, tá ligado? Foi em uma entrevista que ele disse isso, tá ligado? E a sua família realmente apoia bastante O corre dele hoje em dia Porque vê os resultados De tudo aquilo que ele produz pra gente, né rapaziada? Então, graças a Deus aí O moleque tá crescendo bastante Mas isso é só como fato de curiosidade pra vocês Mas beleza Chegamos ao primeiro som Que é o som de MC Caveirinha Que leva o nome de Chama no Money, tá ligado? Chama no seu lá, gringo Aquele lá do maçã Ok Mocadinho de clico O som foi lançado pra gente Já tem um tempinho atrás aí Na verdade, é Literalmente Já tem um tempinho mesmo, tá ligado? E foi o seu primeiro som de fato Assim, como o quesito De estéreo pra gente Porém, o som hoje já conta com quase Um milhão de visitações Porém, eu acho que poderia ter crescido mais Porque ele foi soltado com o nome de Kalil, tá ligado? Que era meio que um vulgo dele Que ele tava usando antigamente E muita gente comentou Que se fosse soltado com o nome aí De MC Caveirinha Teria conquistado muito mais espaço Porque foi assim que as pessoas conheceram ele Mas enfim Logo após, mudaram o nome Porém, eu acredito que perdeu bastante visualização Por conta disso Mas não impede de que Dizer que o som é realmente interessante Foi o seu som de estreia ali, tá ligado? Mas foi aí que a gente viu aquele crescimento dele De geral Vendo e escutando o seu som, tá ligado? Chamando Money E todo mundo cantava isso E ele veio com o que seria O seu maior hit De hoje em dia, tá ligado? Pegou um termo extremamente viral Em relação a comédia E coisas do tipo Que nada mais é do que Só não pisa no meu boot Muita gente sempre brincou com isso, tá ligado? Por você comprar um tênis novo Você finalmente compra um sneaker novo lá no bagulho, tá ligado? Você não quer que ninguém pisa nele, mano Então ele usou por intermédio desse termo pra gente aí Pra fazer o seu som que leva o mesmo nome Só não pisa no meu boot Foi soltar e explodir, cara Não teve outra consequência maior do que isso, tá ligado? O som explodiu E no dia de hoje já conta com mais de 15 milhões de visualizações Com aquela produção, vamos dizer, que bem mais séria Não que o primeiro não tenha sido sério Mas assim ali Eles viram um potencial muito grande Em MC Caveirinha, tá ligado? Soltou o som e explodiu pra tudo quanto é lado Em todas as plataformas digitais E há mais ou menos há cerca de um mês Ele soltou o seu último projeto, tá ligado? Que é o pra gente projeto que leva o nome de tipo GTA Com produção do Beco Filmes em questão de videoclipe, tá ligado? É um som também que já tem crescido bastante Tem cerca de 7 milhões e meio de visualizações E literalmente é um som naquele que você fala Poxa, esse som é realmente muito foda, tá ligado? Um som também muito bem aceito pela rapaziada E aqui a gente já tem um nível no qual o MC Caveirinha chegou Que poucos artistas em tão pouco tempo conquistou, tá ligado? Esse é um ponto principal que eu quero trazer pra vocês E que também, que em pouco tempo ele fez muita coisa, tá ligado? Literalmente foi o ano dele, a vida dele saiu da água pro vinho De uma forma muito incrível E graças ao seu talento, tá ligado? E foi isso também que abriu as portas pra ele Referente ao contexto de trap com várias pessoas, tá ligado? Nomes como por exemplo também Matue, Orochi E também vários outros como por exemplo os caras da Rekai de Mob De Fidelis, Derek e também Jess Santiago Vamos dizer que aderiram o moleque de uma forma tão grande E trouxeram pra ele como se fosse uma família, tá ligado? Isso também deu uma visibilidade muito grande Tanto é que se você pegar os números do MC Caveirinha Hoje em dia, no Instagram por exemplo Não que seja um, vamos dizer assim Uma coisa de se comparar Mas ele até mesmo já passou o número de todos esses artistas, entendeu? É claro que a gente tem alguns fatores por ele ser um carinha mais novo Já impressiona bastante as pessoas Ele tá fazendo uma música, tá ligado? Então, mas isso também não é tão relevante É só apenas números E isso não quer dizer nada E sim o seu talento, tá ligado? E foi tão grande a sua parada que ele chegou também a ir pra televisão, tá ligado? Apareceu ali na televisão, né? Eu ia falar aqui agora, mas não sei nem lá o que pode falar Mas apareceu na televisão, tá ligado? E daí a gente também já deu uma visibilidade imensa pra ele, tá ligado? Recebeu o prêmio na televisão E isso fez com que o seu nome engrandecesse cada vez e cada vez e cada vez mais Mas agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo Qual que é a parte da vida de MC Caveirinha que você mais gostou aí de saber, tá ligado? Você sabia que ele tinha vindo do funk? Que ele veio de tal lado ou algo do tipo, tá ligado? Não deixe de comentar aqui embaixo qual que é o som dele que você mais gosta E um carinha aí com apenas três sons na pista pra gente Já conquistou praticamente o Brasil inteiro Mas eu quero que vocês expressem a opinião aqui embaixo de vocês Ela é muito importante Eu quero saber o que vocês têm a dizer, rapaziada Não deixem de comentar aqui e interagir com o vídeo que vocês fazem parte disso tudo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar, me seguir e saber tudo que eu tô fazendo Se eu tô fazendo aqui pro canal é só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap, do trap e do hip hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário Você fica ligado em tudo Então é nóis e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau